Olá, companheiras e companheiros filiados ao Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto. Aqui é o deputado federal Nilton Tato. E eu venho aqui fazer um convite para a gente ter um esforço muito grande de a gente ter um pé de processo eleitoral do PT, agora no próximo domingo, dia 8, com a presença maciça. O PT tem um desafio muito grande nesse processo eleitoral para mostrar a força do Partido dos Trabalhadores. E aí, em Ribeirão, é muito importante o PT marcar presença. Eu venho aqui, então, pedir a sua presença para a gente fortalecer o PT. O PT está preparado para os desafios que vêm para o próximo período. E pedir o seu voto para o Jorge Roque, ele é candidato único, e também para a chapa que eu estou apoiando, que é a chapa 680. Vamos sair desse pé de mais fortalecido, maior, para enfrentar os desafios, tanto de Ribeirão Preto para as próximas eleições do próximo ano, como também nos preparar para a luta maior que a gente tem em 2022. Então, o PT, que é o maior partido deste país, vai mostrar força nesse PT. E sair preparado para a gente enfrentar a conjuntura com o Bolsonaro, os retrocessos que ele representa, mas ao mesmo tempo retomar a nossa construção de uma sociedade mais justa, fraterna. Jorge Roque tem o meu apoio e a chapa 680 para a gente eleger um bom número de delegados para o encontro que vem aí pela frente. Lula livre, companheiras e companheiros!